Oi, gente! Provavelmente vocês já ouviram falar sobre o Sherlock Holmes, o famoso Sherlock, aquele que desvenda todos os mistérios, todos os crimes. Mas será que desde jovem ele já tinha essa habilidade? Com os livros de hoje, a gente vai ver como seria se o Sherlock fosse um adolescente de 16 anos de idade. Meu nome é Julia Calisto e hoje eu vou falar sobre a série de livros Sherlock Holmes e os Aventureiros do AZ Cordenonce. Essa é uma série de livros nacionais que eu recebi da editora AVEC. Até agora são três livros. Eles são esses daqui, ó. O primeiro é o Mistério dos Planos Roubados. O segundo, o Problema dos Cálculos Maquinários. E o terceiro, o Caso da Conspiração Biológica. Mas eu recebi uma informaçãozinha do editor da AVEC que ele tá editando ali o quarto livro. Então provavelmente logo nós teremos a continuação dessa história. Eu não sei se vai ser o livro que vai fechar tudo aqui, mas eu quero muito ler porque eu quero continuar essa história aqui. Bem, o primeiro livro ele se passa na segunda metade do século XIX, em um inverno dessa segunda metade. E a gente vai conhecer, né, o Sherlock, que na época não era tão conhecido quanto ele é. Ele é um menino de 16, 17 anos de idade, ele vem de uma família rica e mora ali na Inglaterra. Um dia ele tá andando pelas ruas de Londres e ele vê uma situação não tão legal. Ele vê um menino sendo segurado por um policial e esse menino fala que um homem roubou algumas coisas dele. Só que o policial, gente, ele nem escuta, porque principalmente naquela época as crianças assim não tinham praticamente nenhum lugar de fala. E aí o Sherlock, ele vai lá, ele dá uma desculpa pro policial pra fazer com que o menino não seja preso. E esse garoto, gente, ele nem mais ninguém menos que Nikola Tesla. Só que ele ainda não é, tipo, ô Nikola Tesla, sabe? Ele não é super conhecido. Ele é um menino de 13 anos de idade, que é muito inteligente e já faz ali algumas invenções. Inclusive as coisas que foram roubadas dele foram alguns planos de invenções muito importantes. E aí o Sherlock conversa ali com ele, o Nikola fala das invenções e ele vê que é muito injusto, sabe? O adulto ir lá, a criança teve toda a ideia, teve todo o trabalho de planejar a invenção. Aí o adulto vai lá e rouba e ganha todo o crédito por aquilo. O Sherlock achou super injusto, super errado. Então ele resolveu ajudar o Nikola. Então esses dois, eles vão partir numa super aventura pra recuperar esses planos e eles vão descobrir cada vez mais mistérios e tentar arranjar algumas soluções pra eles. Uma personagem que vai aparecer ainda nesse primeiro livro é Irene Lupin. que é a filha, gente, de um dos maiores ladrões de todos, que é o Arsene Lupin. Vocês devem ter notado aqui alguns nomes conhecidos, né? Tipo Nikola Tesla, Lupin, e essas são só algumas das várias referências que a gente vai ter aqui. Tanto a pessoas que realmente existiram, quanto a outros personagens. Por exemplo, no segundo livro a gente vai ter uma participação especial de Ada Lovelace e no terceiro de Louis Pasteur. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E eles dois, eles foram pessoas que realmente existiram, que fizeram história e eles são transformados em personagens aqui no livro. E aqui, no final de cada um deles, a gente vai ter uma mini biografia sobre uma dessas pessoas reais que aparecem aqui. E isso faz com que a gente entenda o porquê de algumas coisas que os personagens fazem ali na história. E também que a gente conheça um pouco mais sobre essa pessoa e sobre o que ela fez. A gente também vai ter referências a outros personagens de outras histórias, como a Irene, gente, que ela é uma personagem que tem duas referências em um. Além dela ser filha do Arsene Lupin, né? Que é um dos personagens do Maurício Leblanc. A gente vai ter uma referência à Irene Adler, que é uma das personagens das histórias do Sherlock, escritas pelo Arthur Conan Doyle. E eu gostei muito dessa coisa das referências dos personagens, porque a gente consegue ver essas pessoas famosas antes deles ganharem essa fama, sabe? Antes deles fazerem o que tornou eles famosos. Tipo o Sherlock. Ele fala em alguns momentos que ele não sabe o que ele quer fazer da vida. Ele ainda não sabe que ele vai se tornar esse super detetive. E falando no Sherlock, se você é fã de Sherlock Holmes, ou nem precisa ser fã, assim, mas se você já leu, pode ser até mais interessante. Porque a gente vai ter algumas referências a personagens das histórias do Conan Doyle. E a gente também vai ver a evolução do Sherlock. A gente vai ver que ele não é aquele detetive ali incrível desde sempre. Ele passou por muita coisa até chegar nesse ponto, nessa habilidade que ele tem. Então, quando vocês estiverem lendo, gente, prestem bastante atenção nessa coisa das referências que pode deixar a história ainda mais legal. Infelizmente, eu não vou poder falar muito da história dos outros livros pra vocês, né? Porque o começo do segundo é o final do primeiro. Então, vai ter um pouco de spoiler se eu falar. E também eu acho que esses livros de investigação e de mistério, é mais legal você ler, tipo, talvez sabendo a premissa da história e aí você lê. Porque você pode fazer spoiler ou descobrir alguma coisa antes, o que já vai perder ali a graça do livro. Mas pra não falar nada, eu não vou falar, tipo, sobre a história, sobre os acontecimentos em si. Vou falar sobre o livro em geral, vocês vão entender. Em cada um deles, a gente vai ter uma pequena aventura, uma pequena confusãozinha que vai se resolver ali mesmo, né? Uma coisa que não vai durar todos os livros. Mas, obviamente, a gente vai ter a trama principal, personagens principais e os mistérios da história principal. No primeiro livro, a gente vai ter uma história mais voltada em apresentar personagens, apresentar mistérios, fazer aquelas perguntas, né? Apresentar tudo isso. No segundo, a gente já vai ter uma aventura um pouco maior, a gente já vai ter um avanço ali nas investigações, algumas respostas e mais perguntas, né? Pra fazer com que você queira ler os próximos livros. E no terceiro, a gente vai ter uma evolução dos personagens, sabe? Além de mistérios, perguntas, respostas e tudo isso, a gente vai ter uma evolução muito grande dos personagens. Se você pegar eles no primeiro e no terceiro livro, a diferença é enorme. Porque você vê que tudo ali, tudo aquilo que eles estão passando no decorrer da história, realmente tá transformando quem eles são. Esses livros aqui, eles são bem curtinhos, eles não chegam a 200 páginas, mas eles têm aquela história que te prende, sabe? Aquela história que você quer continuar lendo, que você não quer parar, porque é realmente muito boa. Por exemplo, desde quando eu terminei o terceiro livro, eu tô aqui me coçando, porque eu preciso ler o quarto, eu preciso saber o que vai acontecer. E ele também tem aquela história que você não consegue desligar da sua cabeça. Às vezes você não tá nem pensando no livro, vem assim um momento da história na sua cabeça, você começa a pensar, ou você para um pouquinho de ler, e aí você fala, não, vou fazer alguma outra coisa na minha vida, né? Porque leitor também não vive só de ler. Só que aí você não consegue, você acaba voltando pro livro, porque você realmente sabe, quer dizer, quer saber o que vai acontecer. Essa é uma história que tranquilamente você pode ler em três dias, sabe? Um dia pra cada livro. Esse, na verdade, era ali o meu plano inicial, só que não deu certo. Por quê? Porque eu li em julho, e julho foi o mês da loucura, o mês do caos, sabe? Porque eu tava de férias tanto na escola como do canal. E aí eu queria ler muito, assim, eu queria bater a minha meta ali, meu recorde de livros lidos por mês, porque normalmente eu leio seis livros, e nesse mês eu li doze, o que eu acho que foi a quantidade maior de livros, assim, que eu li por mês na minha vida. E aí, eu queria ler muito. E ao invés de eu ler um livro por dia, eu lia, tipo, três ao mesmo tempo, só que aí chegava lá mais pro finzinho do mês, e eu já terminava todos eles juntos, sabe? E aí eu fiz isso. Chegou um momento que eu tava ali lendo vários livros ao mesmo tempo, e eu não consegui cumprir essa minha meta ali, esse meu objetivo. Mas eu consegui ler todos eles bem rapidinho, um em seguida do outro. Mas apesar de eu não ter conseguido cumprir ali a minha meta, meu objetivo, eu consegui ler eles todos um em seguida do outro e também bem rapidinho. Então, se vocês se organizarem, dá pra ler um por dia, sim. Inclusive, se vocês quiserem ver os livros que eu li nesse mês de julho, e também no mês de junho, eu fiz um vídeo falando sobre eles aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. A classificação indicativa de Sherlock Holmes e Os Aventureiros é pra pessoas maiores de 10 anos. A gente vai ter, tipo, coisas relacionadas a roubo, sabe? Algumas brigas ali também. O que, na minha opinião, pelo menos nos livros de suspense que eu já li, é uma coisa normal. Mas o autor, ele traz isso de uma maneira bem mais leve, de um jeito bem mais fácil, pra que mais pessoas possam ler. Por exemplo, eu achei esses livros aqui bem mais leves do que os livros do Conan Doyle. Então, é bem tranquilinho mesmo. E a história, gente, dessa série, ela é muito bem construída, sabe? É tudo muito bem organizado, de uma maneira bem divertida. A gente também vai ter uma escrita bem fluida, que vai fazer com que você leia mais e que você queira saber cada vez mais sobre essa história. E você se sente realmente lá dentro, sabe? Porque o autor, ele descreve tudo muito bem. Os personagens, que às vezes, eu sei, eu tenho um pouquinho de dificuldade de imaginar completamente o rosto do personagem, mas você consegue. Aqui você consegue imaginar completamente o lugar, os personagens, os mistérios, até o cheiro. Você consegue imaginar, gente. Então, é tudo muito bem descrito. E outra coisa que ajuda nessa visualização da história são as ilustrações que tem dentro de cada um dos livros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma delas. Por exemplo, essa daqui. As ilustrações, elas foram feitas pelo Gabriel Fonseca. E elas são muito lindas. Elas ajudam com que a gente veja essa história, com que a gente se sinta realmente lá dentro. E outra coisa que é muito interessante são os personagens daqui. Porque cada um deles tem um jeito muito específico, muito único. E esses jeitos deles mostram ali um pouquinho da personalidade também, sabe? Por exemplo, a Irene, ela é francesa, ela veio da França. E, às vezes, ela acaba trocando algumas palavras, né? Com o inglês, com o francês. Ela fala algumas expressões. Todas elas são traduzidas na nota de rodapé. Então, você vai entender tudo ali. E o Nicolas, ele é um garoto que veio da Sérvia. E o inglês, ele não é perfeito ali. Então, às vezes, ele acaba trocando algumas palavras. Às vezes, ele erra com a conjugação dos verbos. E isso dá um toquezinho, sabe? Dá aquela personalidade pros personagens. O primeiro livro foi publicado em 2017. O segundo, em 2019. E o terceiro, em 2020. E se vocês gostaram de conhecer esses livros daqui e quiserem ler, eu tenho uma super dica pra vocês. Os três, eles estão no Kingdom Unlimited. Então, vão lá, aproveitem. Porque é uma série que eu acho que muita gente tem que conhecer. Principalmente as pessoas que gostam de livros de investigação, sabe? Porque, às vezes, só conhece livros de investigação internacionais e não conhece esses livros maravilhosos que são publicados aqui dentro do nosso país. Esses livros aqui, como a série Sherlock Holmes e os Aventureiros. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dessa história. Não se esqueçam de me procurar nas minhas duas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Scooby. E se vocês quiserem comprar esse livro, esses livros, né? Ou qualquer outro pela Amazon, por favor, usem meu link que tá aqui na descrição do vídeo. Eu sempre deixo ele em todas as descrições dos vídeos. E você não paga mais nada, gente. Mais nada pela sua compra. E uma comissãozinha vem pra mim, então você ajuda bastante o canal. Agora eu vou ler a página 31 do primeiro livro, que é o Mistério dos Planos Roubados. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da história, continue aí. E então, o dispositivo fez um toing engraçado. O botão saltou para o lado e duas molas dispararam, ricocheteando no teto e nas paredes. Sherlock, que havia colocado o braço na frente do rosto de forma instintiva, piscou várias vezes para deixar para trás os pontos de luz que enrompiam em seus olhos e se virou para a Nicola. Espantoso! exclamou impressionado. Magnífico! O que é isso? Nicola tirou o boné puído da cabeça e coçou os cabelos, enquanto olhava desolado para o aparelho semidestruído. Um descarregador de choques eletrostáticos. Ainda estou testando. A porcaria da carga esvazia de uma vez só e as pilhas são muito caras. Sempre demora uns dois dias para carregar de novo. Isso se eu conseguir consertar, explicou, catando as molas do chão. Sherlock vestiu o casaco novamente. Bom, espero não ser atacado novamente em um espaço tão curto de tempo. Se bem que você, meu caro amigo, parece atrair problemas com um para-raios. Disse olhando para o garoto. Nicola apareceu chateado. Só querer os meus planos de volta. Sherlock puxou o terno para baixo e ajeitou as mangas. Pois você os terá, meu caro. Você os terá. Disse com energia. Ninguém me ataca e sai impune. Isso é um outrage. Colocaremos esses meliandos atrás das grades, certo? Formamos uma grande dupla, hein, John? Meu nome não é John, protestou Nicola. Não, não mesmo, admitiu Sherlock, olhando para o garoto sérvio como se observasse pela primeira vez. Você salvou a minha vida. Muito obrigado, Nicola. O garoto passou a mão nos cabelos negros, abriu um sorriso amarelo e guardou o artefato dentro da valise. O garoto passou a mão nos cabelos negros.